Olá, bom dia a todos que me acompanham em todas as redes sociais. A gente está vendo notícias sobre a chuva aqui na região de Betiranga. Aqui na região do Sítio Brejo, Sítio Antas, uma chuva que começou pela tarde. Choveu 28 milímetros durante a tarde. A chuva deu uma parada, mas com muita água descendo nos riachos, nos rios, nos riachos aqui. E durante a noite, essa chuva começou calma e parava, continuava, mas durou a noite toda. E veio parar pela manhã, por volta das 6h20 e ainda estava chovendo. No total, durante a noite, 48 milímetros de chuva. A gente acompanha o setor das estradas. Pontos críticos, em especial aqui Sítio Antas e Sítio Brejo. O secretário da Infraestrutura, Tiago Arruda, vai estar hoje aqui na região. A gente vai estar percorrendo essa região dos pontos trechos e verificando o que a gente pode fazer no momento. Com os maquinários, atendendo os pontos mais críticos. Tem locais de rosto, que já foi feito, vai ter que fazer de novo, porque chovendo muito, o mato cresce muito rápido também. Então a gente está vivendo, graças a Deus, um tempo de muita chuva. A gente vai se adaptar e procurar nesse momento, atender os pontos mais críticos. Até a chegada também do Trator da Esteira, que está em outra região. Como eu já falei, o município de Carnaíba é um município extenso. Em zona rural, extenso. Com estradas. E o governo municipal de Carnaíba, na gestão de Chita Patriota, sempre esteve empenhado em buscar melhoria. Melhoria a essas com calçamentos, mini pontes, passagem molhada. Quem não lembra o que era aqui o famoso barro de luz? A pessoa, se não fosse aquele calçamento de Carnaíba, fez 620 metros quadrados. Esteve aqui no brejo, esteve um pedaço lá no trito ontem. Estão todos os calçamentos aqui na região. E vai fazer muito mais. Então, pedimos esse momento calma. E a Secretaria de Infraestrutura, a gestão de Chita Patriota, os vereadores, buscando sempre o melhor para a nossa gente nesse momento de muita chuva. E muita alegria para a gente, traz essa dificuldade para a estrada, mas isso é normal. E a natureza traz aí sempre coisas boas para a gente. E a gestão de Chita Patriota vai buscar sempre fazer o melhor na zona rural do nosso município. E a gente, traz que na época na zona rural do nosso município.